Eu não poderia deixar de mais uma vez fazer uma reflexão aos senhores e senhoras senadores. Essa semana, o presidente da República atribuiu o adjetivo de energúmeno ao nosso patrono da educação, Paulo Freire. Eu acho que o presidente da República, ele não sabe a etimologia da palavra energúmeno, porque se ele soubesse, ele chegaria à conclusão que serve muito mais para ele do que para Paulo Freire. Paulo Freire não precisa pedir passagem para o presidente Bolsonaro. Bolsonaro passará, e eu tenho fé em Deus, que seja breve a passagem dele. Agora, ele não pode falar do nosso patrono da educação. Ele não pode falar da nossa TV escola. E ele não pode falar que a educação do Brasil está precária, porque ele é o chefe do executivo. Como que ele vai falar que a nossa educação está precária, se o presidente Bolsonaro executou apenas 8% do orçamento para a educação infantil? Para a educação profissional, 7%. E para a educação básica, 4%. Eu queria falar para o presidente da República, e aí vai uma sugestão com muita humildade. Pega o Paulo Freire, que é o doutrinador mais citado no mundo na área educacional. E eu sugiro que ele faça a leitura do livro A Educação como Prática da Liberdade, depois que ele percorra a pedagogia do oprimido, a pedagogia da autonomia, a pedagogia da indignação. Se depois ele fazer essas leituras todas, ele não melhorar um pouquinho como ser humano, já que ele é preconceituoso, sexista, misógino, racista, homofóbico, e ele não prestigia o brasileiro, eu sugiro, então, que ele faça uma leitura junto aos pensadores Locke, para entender um pouco sobre a função social da propriedade. Que ele percorra a Maquiavel para entender a concepção de Estado, que ele faça uma leitura em Thomas Hobbes, principalmente na obra Leviatã, Rousseau. Se ele quiser saber um pouco sobre a verdade e as formas jurídicas, leia Michel Foucault. Agora, se, diante de tudo isso, ele ainda não melhorar como pessoa, ele poderia fazer um bem a toda a população brasileira, renunciar ao cargo, porque ele não tem competência nenhuma. E ele ia fazer um bem, não só à população brasileira, ele ia fazer um bem à humanidade. Porque um presidente que flerta com a IN5, que nega a ditadura, e que diz que um ministro tem que ir para um pau de arara, essa não é uma postura de um presidente num verdadeiro Estado democrático de direito. Eu tenho vergonha do presidente da República Federativa do Brasil. Esse presidente que viola direitos elementares. Esse presidente que viola a educação. Esse presidente que quer acabar com a TV escola e critica a nossa educação. Mas ele mesmo cortou da educação. No orçamento do MEC para 2020, terá um corte de 17%. O piso salarial, R$ 2.500,00. No meu Estado, senador Girão, um professor em Alto Rio Novo, para trabalhar 25 horas, ganha R$ 906,00. Enquanto, só tiques de alimentação para o Tribunal de Contas do Estado, é R$ 1.181,62. Ministério Público Estadual, R$ 1.252,00. Judiciário, R$ 1.194,00. Eu queria muito. Muito, muito, muito. Mas o piso é de R$ 2.557,74. Esse é da União. E, infelizmente, esse governo federal, ele está deixando a desejar em todas as áreas. Foi uma vergonha. Fui na COP, foi uma vergonha o que nós passamos. É uma vergonha o que ele está fazendo com a educação. E eu sugiro que ele faça uma leitura. Agora, chamar Paulo Freire de energúmeno. Energúmeno, quem é? É o presidente da República. Se ele souber o que é o significado dessa palavra. Obrigado, senhor presidente.